Música Shalom, sou o mestre Wesley Jimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate e hoje para a nossa videoaula é a estrutura Ingrid Shalom O tema de hoje será como escapar de uma sequência de socos Acompanhe aí Pessoal, tenho recebido muitos pedidos aí nos comentários para fazer um vídeo de técnica para se desvencilhar de um inimigo que parte para cima de você socando aceleradamente aquele inimigo que vai para te atropelar nos golpes Então nós iremos trabalhar hoje a defesa com a esquiva lateral também conhecida como pivô O que é importante você entender a importância desse movimento Quando o inimigo ele parte para cima de você desferindo inúmeros golpes em linha reta se você permanecer em linha você se tornará um alvo vulnerável com deficiência em contra-golpear principalmente quando ele é mais alto do que você Então quando o inimigo parte para cima e você só recua fica ruim de você contra-golpear e você tem que se lembrar que você está na rua então você corre o risco de tropeçar na calçada pisar num buraco, enfim andar de costas e cair E lembre-se, andar para frente é mais fácil do que andar para trás é mais rápido Então quando você está andando em linha para trás você está em uma posição muito vulnerável Qual vai ser o conceito da defesa hoje? O inimigo vai te atacar quando ele começar a te pressionar você vai tentar sumir da frente dele O inimigo está te atacando está defendendo eu vou sumir da frente dele A vantagem é que além de se defender melhor você consegue abrir uma nova janela e criar um novo ângulo de ataque Então onde eu estava aqui que estaria ruim de eu atacar eu vou sair de lado e vou criar um espaço que não existia um ângulo onde o inimigo não espera para que eu possa contra-golpear Para vocês pegarem o ritmo vamos começar mais devagar com jab direto poderia ser direto, jab o que você quisesse basicamente seria jab direto você vai fazer a sua primeira defesa e na segunda defesa você já vai sair da trajetória então vamos acelerar um pouquinho mais para trás Ingrid bateu lá mudou o ângulo pode depois começar a fazer movimento de combate está lá movimentando movimenta movimenta basicamente defende quando virar o segundo golpe saio de lado observa aqui meu pé da frente eu recuei a primeira defesa ao invés de dar mais um passo para trás eu simplesmente giro no eixo e saio da frente como se fosse uma tourada aquele cavaleiro que dá um olé no touro ele bateu defendi saio já saio deixando queixo testículo gancho chute na linha do abdômen enfim o que você achar mais fácil para o momento sai um dois três quatro vamos dar o ângulo de frente aqui Ingrid um dois por cima por cima por baixo no joelho a sequência você escolhe a Ingrid vai fazer um pouco vamos de frente aqui dá para você ver bem a questão da saída né um dois sai deixando testículo queixo enfim da forma que ficar melhor se você curte nossos vídeos acesse o nosso site aqui embaixo clique na notificação para você receber os nossos vídeos em tempo real procure uma filial e vem ser caveira tchau